Tem mais uma, né? O que faltou, então? Vamos ver na telinha agora, acompanha aí o conceito da mediana. Um pouquinho mais compridinha esse conceito, mas é de boa, tá? Vamos resolver junto aí? Vamos lá, então. Acompanhe. É o número que fica no meio da série quando o número de observações é ímpar. Ou a média aritmética de dois números do meio, quando o número de observações é par. Muito bem, volta aqui comigo. Vamos lá. A mediana. Chegou a vez, então, da gente usar uma outra corzinha aqui na caneta, para a gente mandar bala aí. Mediana, tá? A mediana é que talvez você não tenha ouvido tanto ainda. A moda é muito fácil, porque a moda que está na moda, tranquilo, não tem calco. A média, você está acostumado a fazer. Agora, a mediana, tá? Vamos lembrar do conceito? A mediana é o número central quando existe um conjunto de dados que o número é ímpar. Por isso que eu sempre sugiro. Conta o número de elementos que você está trabalhando no conjunto. Então, vamos lá. Se eu tenho um conjunto de dados com a seguinte distribuição. O número 3, o número 1, o número 7, o número 5, 1, 2, 3, 4, o número 4, 7 de novo e o 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qual é o N? 7. Fechou? Ímpar, né? Ímpar. Muito bem. Quando eu tenho um conjunto de dados que é ímpar, a mediana é o valor central da distribuição. Porém, vai ser o valor central depois que eu organizar os dados. Então, preciso organizar os dados. Tanto faz em ordem crescente, tanto faz em ordem decrescente. Ou seja, do menor para o maior ou do maior para o menor. Eu vou colocar aqui do menor para o maior, que é mais comum da gente fazer. 1, 3, depois vem o 4, depois vem o 5, o 7, o 7 de novo e o 9. É isso mesmo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bateu, são 7 números, né? Então, bateu lá. Agora sim, depois que eu organizei em ordem crescente do menor para o maior, eu vou olhar para o meio. Eu vou olhar para o meio da distribuição. Mas qual que é o meio da distribuição, Moa? Qual que é o meio da distribuição? É muito fácil. Muito fácil. Você vai pegar 7 e dividir por 2. Certo? Por 2. Porque você não quer a metade. Você não quer no meio. Então, meio, metade. Então, eu pego o número total de elementos e divido por 2. Quero passar uma faca. Por 2. Quando eu pego o 7 e divido por 2, dá quanto? Dá 3,5. Só que 3,5 não vai bater aqui, não vai combinar, porque aqui são números inteiros, né? Aqui são números inteiros. Então, o que eu vou fazer? Eu vou desprezar esse meio aí, ó. Esse vírgula 5, eu vou desprezar. Eu vou contar até o 3. Então, vem comigo, ó. 1, 2, 3. Contei 1, 2, 3, eu vou pegar o do meio aqui. Para ver se deu certo, eu vou contar igualmente o que eu já fiz ali em cima. 1, 2, 3. Completei o conjunto? Completei. Dividi para cá 50% e dividi para cá 50%. Ficou este aqui no meio. Este aqui no meio é a mediana. Ok? A mediana, então, aqui é o número 5. Pergunto para você. Tem moda? Esse conjunto de dados tem moda? Vai lá, ó. 3, 2, 1. Já respondeu, né? Sim. Qual o valor? 7. A moda é 7. Porque é o número que mais aparece, ó. O 7 aparece duas vezes. Os outros aparecem apenas uma vez. Que característica, então, é esse conjunto aqui em termos de moda? Unimodal, porque apenas o 7, somente ele, somente um número, aparece em maior frequência. Nesse caso aqui, o número 7 apareceu duas vezes. Beleza? Tranquilaço, né? Tranquilaço. E como é que eu faço a média? A média. 1 mais 3, 4. Mais 4, 8. Mais 5, 13. Mais 7, 20. Mais 7, 27. Mais 9, vai dar 36. Aí eu tenho que pegar 36 e dividir por quanto? Pelo número total. 7. Vai dar bom isso? 5 vezes 7, 35. Sobra 1, baixo 0. 10 dividido por 7, vai dar 1. Vai sobrar 3, baixo 0. Vai dar 4. 4 vezes 7, vai dar 28. Vai sobrar 2, baixo 0. 20 por 7, vai dar 2. Vai dar 14, baixo 6. 60 dividido por 7, vai dar 8, né? 56. Sobra 4 e vai até o fim e ter além isso aqui, né? 5,14, poderíamos dizer. Pronto. Poderia parar aqui. 5,14. Poderia parar aqui. 5,1. Essa é a média da distribuição desse conjunto de dados aqui. Ok? Então, a mediana, quando for número ímpar, você organiza em ordem crescente ou decrescente. Se fosse o contrário, o 9 em cima e vai decaindo os números, não é a mesma. O 5 vai ficar no meio. Ok? Agora, meus queridos, o que acontece quando a distribuição é par? Ai, ai, ai. Muda? Muda. Pior que muda, tá? Então, vamos lá. Isso a gente vai ver no Excel também. Ok? Eu vou fazer um exercíciozinho com vocês lá no Excel. Mas vamos lá. Quando eu tenho uma distribuição que o número é par? Vamos pensar assim, então. 10, 15. Vou trabalhar com números maiores já para começar a estimular você, tá certo? 8, 6, 22, 11, 10 e 30. Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos trabalhar, então, agora com N igual a 8. 8 é um número par. Certo? Agora, a brincadeira mudou. A brincadeira mudou. Por quê? Quando a mediana é ímpar, você organiza os dados, tanto faz crescente ou decrescente, e você vai pegar o valor do meio. Ok? O valor do meio. Pegou o valor do meio, é a mediana ponto final. Quando o número é par, depois que você fizer uma organização, né? Então, a gente vai organizar. Eu vou manter o padrão da aula aqui. Então, vou organizar do menor para o maior. Certo? Mas antes de organizar, responde para mim. Esse conjunto aqui tem moda? 3, 2, 1. Respondeu já? Eu sei que já respondeu. Eu sei que tu é fera. Claro que tem moda. Boa, tem moda. Estou pegando a paradinha. Qual que é a moda aqui? É o 10. Apareceu quantas vezes? Duas vezes. Que tipo de característica modal é isso aqui? Bimodal, unimodal, unimodal. Por que unimodal? Porque apenas o 10. É só o 10 que aparece em maior frequência. Ele aparece duas vezes. Mas é só ele que aparece duas vezes. Beleza? Só ele que aparece duas vezes. Tá, só que agora o número é par. Mas vamos organizar aqui, né? Vamos organizar aqui em ordem crescente. Vem acompanhando comigo aqui. Primeiro número, 6. Check. Matou. Vou até riscar aqui. Depois é o número 8. Tá aqui. Depois é o número 10. Fechou? 10 de novo, né? Que é a moda. Você já respondeu, me ajudou aí. Agora vem qual? O 11. Tá aqui. Depois vem o... E agora? 15. Fechou? Fechou. Agora 22. E depois o 3. Vamos conferir? Confere, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Conferiu. Check. 8. Agora é o seguinte. Quando você tem uma distribuição par, você vai pegar os 2 do meio e dividir por 2. Conceito. Lembra do conceito que eu passei pra você na tela. É a soma dos dois valores centrais dividido por 2. Então, o que você vai fazer aqui? Não são 8. Não são 8 números. Eu não preciso tirar 2. Preciso tirar 2, né? Então, se são 8 números no conjunto e eu preciso tirar 2, porque desses 2 aqui eu vou somar e depois dividir pra encontrar a mediana, vai sobrar quanto? Vai sobrar 6. Desses 6 aqui, 3 é pra cima. E os outros 3 é pra baixo. Que nem a gente fez antes, só porque era ímpar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou contar. 1, 2, 3. De cima pra baixo. 1, 2, 3. De baixo pra cima. O que sobrou no meio? O 10 e o 11. Dá de fazer visualmente também? Claro, se você tiver uma boa visão, dá de fazer. Eu não sugiro fazer, porque como eu fui professor de biostatística durante 6 anos, em situações assim o aluno às vezes confunde e coloca, por exemplo, mais pra cima ou mais pra baixo. Acontece, tá? Acontece. Então, eu ensino didaticamente a fazer dessa forma. E aí o seguinte, você chegou até aqui. Aí eu pergunto, qual que é a mediana? Já ouvi respostas e não é difícil de ouvir essa resposta? Ah, a mediana é 10 e 11. Não. A mediana não é 10 e 11. A mediana é a somatória dos dois valores centrais, dividido por 2. Aqui é 10 e meio. Então, a mediana não se encontra aqui. Tá vendo? É a mesma coisa da média. A mediana, ela não se encontra nesse conjunto de dados. Então, bastante atenção. Bastante atenção. Se fosse 10 aqui, por exemplo. 10. Bom, a moda continuaria 10, né? Só aumentou a frequência. Mas aí sim, nesse ponto agora, eu teria uma mediana de 10. Porque 10 mais 10 é 20, dividido por 2 dá 10. Então, é óbvio que vai ser 10. Ok? Se fosse, por exemplo, o número 12. Aí tem que fazer conta? Claro, você tem que pegar 10 mais 12 e dividir por 2, que vai dar igual a 11. Mediana é 11. Resposta desse exercício, 11. Então, por exemplo, se você for fazer concurso público, alguma coisa nesse sentido, né? Ou tá passando pela facul aí, 11. Mediana nesse exercício aqui, seria 11. Então, você vê que tem muitos exemplos, né? Pra gente trabalhar aí em relação ao quadro, né? Pra gente poder fazer vários exercícios. A gente pode aí trabalhar isso de uma maneira bem didática, pra você aprender tudo isso e a sua importância. E, claro, né? Trazendo vídeos aí também com as planilhas que eu vou mostrar pra você, pra você pegar bem essas ideias aí, dessas diferenças de medidas de posição. Tá certo? Bom, olha só. Exercício na tela pra você. Quero ver se você tem coragem de pegar esse desafio, tá? Então, vamos lá. Roda aí. Olha que bacana, ó. Em uma turma de sete alunos, tá vendo que eu já coloquei em vermelho, sublinhado ali, destacado, ó. É o N total, né? Sete alunos atendidos por um professor de educação física em uma academia, observou-se a seguinte distribuição sobre a massa corporal, ó lá. Aluno 1, 69 quilos. Aluno 2, 99. Aluno 3, 67. Aluno 4, 68. Aluno 5, 80 quilos. Aluno 6, 76 quilos. Aluno 7, 80 quilos. Esse exercício aqui, eu quero que você faça. Tá certo? Eu quero que você faça esse exercício pra ver se você consegue se desafiar antes de continuar a sequência de vídeos aí que tem pra frente. Você já viu aí. Eu sei que você já navegou pela barrinha do lado aí no menu. Eu sei que você já foi olhar e ver quantos vídeos tem, tá? Antes de ir pro próximo, tenta resolver esse exercício que eu deixei pra você aí. Média, moda e mediana dessa distribuição de dados aí, que é uma turma de alunos, digamos assim. Vamos supor que é uma parte de alunos que você tem, que você atende. Que é relacionada à massa corporal. Esses dados que eu mostrei pra você aí, quero que você calcule média, moda e mediana. E claro, moda, se tiver, caso tenha, classifique essa moda. Caso não tenha, ela vai ser o quê? A modal. Escreve. Pratica. Isso é muito bom. Isso faz a gente crescer e raciocinar melhor sobre o universo da estatística, melhor sobre o universo da educação física. Beleza? Muito obrigado pela sua atenção e te encontro no próximo vídeo. Um grande abraço. Até mais. Tchau. 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 Tchau.